Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamir chegando mais uma vez e sempre trazendo novidades. Hoje minha entrevistada será a doutora Mariana Gasperin e nós estaremos falando sobre chás, vitaminas e etc. Tudo bem contigo minha amiga? Tudo ótimo e você? Bem, graças a Deus. Vamos falar de chás e vitaminas. Vamos começar pelos chás. Dá para tomar toda a receitinha de chá que aparece na internet? Houve uma febre há poucos dias do chá da banana. Vamos tomar chá da casca da banana que ajuda. Você vai emagrecer 20 quilos em 15 dias e assim por diante. Isso não prejudica o fígado? É, então assim, não é todo chá, não é tudo que é natural que é bom. Então o que faz só bem. Então todos os chás, até a gente falando de fitoterápico também, né? Se eles causam um efeito, eles podem ter consequências também que não são benéficas, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Então principalmente as populações de risco, né? Então as pessoas, os idosos, pacientes diabéticos, pacientes que têm doença do fígado, doença do rim. Mas também a população saudável, se ela usa às vezes algum mix aí de chás, de chás que são cinérgicos, que fazem o mesmo efeito somado, eles podem ter toxicidade. Então tem que tomar muito cuidado com o que a gente ouve e o que a gente faz com essas informações que a gente obtém aí da, principalmente agora da internet, né? Que tem muito conteúdo disponível sobre esses assuntos aí. Às vezes elas encaram as medicações naturais, os chás como algo realmente saudável e viável 100% das vezes. Não é assim que acontece. A gente sabe que eles também causam malefícios e a gente tem que filtrar muitas informações. E mais importante de tudo é saber que nem toda informação que é válida pra você é válida pra mim. Exatamente. Então somos diferentes. Então nem tudo que faz bem pra você vai fazer bem pra mim. Assim, é com as medicações, com os remédios alopáticos, os remédios que a gente compra na farmácia normal, mas também com tudo que é natural, da mesma forma. Verdade. Porque é como você falou, não é porque é natural que não tem contraindicação. E que vai fazer só bem. Exatamente. E também as pessoas às vezes aproveitam e misturam muito em chás. Já coloca cinco, seis, já coloca a cebola, coloca o alho, coloca o cravo, coloca a canela junto, vira aquela salada, aquela mistura. De que forma que nosso fígado, nosso rim vai receber toda essa mistura, né? É, então tem essa dificuldade aí. Então o que acontece? Existe um apelo muito grande de uso, assim, uma popularização dos chás que tem um efeito diurético, um efeito termogênico, né? Então tem alguns queridinhos aí. Ah, chá verde, unha de gato, a própria cúrcuma agora que tá crescendo muito o uso, que tem alguns benefícios realmente. Mas, principalmente quando você usa eles combinados, eles aumentam o perfil de toxicidade. Então todos esses chás, por exemplo, têm um efeito potencial de toxicidade pro fígado. Não quer dizer que você tomando uma xícara de chá, você eventualmente vai fazer uma hepatite, mas existe a possibilidade. Então, principalmente quando a gente tem pessoas que têm fator de risco familiar, ou que têm, né, algum tipo de doença já do fígado, às vezes usa também bebida alcoólica, alguma outra coisa, a gente sabe que aumenta o risco de toxicidade disso. E principalmente quando você soma as medicações. Soma aí os chás também. E muitas vezes, uma coisa que você fala assim, ah, mas Mariana, eu tomo uma xícara de chá só. Tem gente que toma um litro. E aí é um dado que é importante. Quando a gente fala principalmente de toxicidade pro fígado, a maioria das reações medicamentosas que os fitoterápicos causam e os chás estão nesse bolo aí, elas não são reações dose e nem tempo de exposição dependente. Então muitas vezes você tomou a vida inteira chá verde. E um dia você vai, toma uma xícara e você pode fazer uma hepatite medicamentosa. Nossa! Isso é uma coisa que pouca gente sabe. E muitas vezes você foi ali e tomou uma vez uma xícara, que é uma dose às vezes que é habitual pra grande parte da população e pra você pode fazer mal. Então isso que as pessoas às vezes não têm discernimento de que, ah, só se eu tomar litros que vai me fazer mal. Não necessariamente. Se você tiver uma tendência a ter hepatite medicamentosa, por exemplo, você vai fazer mesmo com doses baixas um efeito tóxico e não só o efeito terapêutico desejado. Não que eles não possam ter o efeito termogênico de aumentar o metabolismo, acelerar. Não que eles não vão ter o efeito diurético. Eles têm também esse efeito. Grande parte deles têm. Mas falar que existe uma solução milagrosa e, acima de tudo, que seja saudável e que seja isenta de riscos, isso não existe. Então, assim, essas promessas milagrosas, ah, um composto que é seca a barriga, ele não vai ter nenhum risco? Porque é natural? Não, ele vai ter risco também. Às vezes até mais risco do que uma medicação alopática, dependendo do tipo do composto da dosagem também, que pra algumas substâncias tem relação com a dosagem, pra outras não. E aí pode você, sim, fazer toxicidade. Agora, nesse ano que passou, 2023, nós tivemos em um período bem breve de tempo, ali de 15, 20 dias, dois transplantes de fígado que nosso grupo realizou por medicamento fitoterápico, por chás. Pode passar, gente. Uma das pacientes com um associado de unha de gato e cúrcuma, que fez, né? E uma outra que era bolo de chá verde, né? Composto terápico, que é aqueles chás em cápsula, né? Que eles falam. E os pacientes tomaram, fizeram hepatite aguda grave, precisaram de transplante de fígado. As duas saíram bem da cirurgia, estão vivas também. Mas hepatite aguda grave... Mas é um processo delicado. É, exatamente. Então é uma situação em que existe um risco de mortalidade, inclusive, envolvido, né? Exatamente. Não que vá acontecer com todo mundo. Não que nunca se deva usar. Mas tem que ser feito com orientação, né? E para pacientes que não tem risco aí, aumentado, para esse tipo de situação. Quem que as pessoas deveriam procurar? Que varia muito, né? Do que a pessoa saudável, ela precisa fazer os exames periódicos para ver se já não tem nada. Então, porque às vezes você não sente nada... Exato. Exato. Então, as doenças do fígado, por exemplo, elas são muitas vezes silenciosas. Na maioria das vezes são silenciosas. Elas não vão dar sintomas, né? Verdade. Só vão dar sintomas quando você está numa fase avançada. Dos profissionais que podem orientar isso, o nutricionista pode ajudar, o nutrólogo pode ajudar, o endócrino pode ajudar, né? Verdade. Todos, né? O clínico mesmo pode estar orientando. Às vezes o gastro também pode orientar nesse sentido. A gente tem que tomar só cuidado mesmo, né? Então, saber se a gente já não tem nenhuma tendência para ter algum tipo de doença. Principalmente quando a gente fala de doença renal e doença do fígado, doença hepática, né? Principalmente esses dois tipos de doenças. E, assim, não existe nada que seja milagroso. Então, se a gente não começa a fazer o básico, a gente não adianta a gente acreditar em outras coisas milagrosas que vão ajudar, porque não vão. Então, às vezes vão fazer muito mais mal do que bem. Eu acho que o principal recado é esse, né? Tomar muito cuidado com o que a gente vê, principalmente na internet. Nem tudo que está lá é aplicável para a gente. A gente tem que ter um tratamento, um acompanhamento que seja individualizado. Muito obrigada mesmo. E lembranças para a família. Obrigada. Obrigada pelo convite, né? Por estar podendo, assim, compartilhar um pouco mais disso. Que é uma coisa que a gente vê cada dia com mais frequência e que vai ser um problema dentro em breve. Já está sendo um problema. A gente vê já repercussões disso no nosso consultório, no dia a dia, né? Até com pessoas da nossa própria família. E que vem crescendo muito a níveis alarmantes aí. A automedicação, né? O uso aí dessas soluções milagrosas, né? Que com a facilidade da internet, com a facilidade da informação, nem toda informação tem qualidade. E isso é uma coisa que é de difícil discernimento. Então, obrigado por esse espaço para a gente estar falando de informações de qualidade, informações reais aí para a população. Sempre junto com vocês. Sempre vamos deixar aí. No que cabe a nós, nós estaremos procurando sempre profissionais para levar informações importantes para todos vocês. Obrigada por você ter acompanhado o programa da Tamires. Eu vou ficando por aqui deixando meu beijo, meu abraço. Muito obrigada pelo carinho e atenção. E até a próxima. Cada dia no Cicred é assim. O Cicred inteiro fica te esperando. Pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Cicred não é só dinheiro. É ter com quem contar, é confiar, é realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro. É, queiro parceiro, eu sou o Cicred. Vou no Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Cicred. E aí E aí E aí E aí E aí